olá pessoal você está chegando hoje no canal ainda não me conhece eu sou a lisa mori então vamos lá com mais um vídeo aqui no canal lembrando que se você ainda não é inscrito inscreva-se no canal por dentro dos próximos vídeos deixe seu comentário sua sugestão de vídeo não esquece também de compartilhar daquele like aí no vídeo e mais uma coisinha se você não me segue ainda no instagram me acompanha lá que eu tenho feito uma série de alguns vídeos falando aqui da suíça estou lá com o tema a educação pública aqui no país então muito interessante vai dar uma conferida arroba lisa mori vida na ponto suíça vamos lá então com mais um vídeo esses dias vou bater um papo com você está eu estava assistindo o vídeo de uma menina que mora no exterior e ela estamos lá no vídeo muito bacana o vídeo dela interessante aí fui os comentários a menina estava lá comentando que é casada com um estrangeiro e não é aquilo que ela pensava decepcionada com o casamento muita briga marido pão duro e não estava gostando do casamento se decepcionou falando com palavras mais suave está a gente se decepcionou foi os comentários tinha duas meninas lá aconselhando a coleguinha falando a dar um golpe da barriga então agora é fazer um filho vem para o brasil que aí vai ter que pagar pensão ea outra não fica aí mesmo é melhor criar filho aí no nesse país mesmo não vou ter o país a gente mas é que na suíça fica aí mesmo no país vai ter pensão vai ter que sustentar vai ter pensão aí eu fiquei assim até até rir nos comentários já tinha vários comentários aí esses dois me chamou atenção mandando ela ir para o brasil engravidar e para o brasil e vai ter direito à pensão e o outro comentário é que fica aí melhor criar um filho aí mesmo no brasil tá aquela coisa queria mesmo seu filho aí a educação é boa vai ter pensão do mesmo jeito gente não seja esse tipo de mulher aqui no exterior aqui na suíça não seja esse tipo de mulher primeiro antigamente o casou separou a mulher ficava em casa cuidando dos filhos ganhava pensão criança né pensão para criança também hoje em dia não é assim mais não tá vou falar que suíça hoje em dia que na suíça não é assim não é jovem tem saúde os dois braços as suíças trabalham as outras mulheres trabalham porque você não vai trabalhar hoje em dia é essa opinião do juiz está anos atrás ok hoje em dia não hoje em dia separou filho idade escolar tu vai trabalhar vai trabalhar porque tem um tempo livre enquanto a criança está na escola para você pelo menos fazer uma faxina tomar conta de alguma criança passar uma roupa para alguém então não seja esse tipo de mulher porque aí você quebra a cara você vai ter que trabalhar vai ter que trabalhar quando eu vou falar um pouco de mim tá quando eu casei com o maridão eu já vim com a idéia mesmo de trabalhar eu queria trabalhar quando chega já queria trabalhar antes de ter alícia maridão é experiente conhece o país já me falou que não é bom começar a trabalhar agora porque depois vai ter que ficar um período em casa enquanto a criança pequena então é melhor você aprender a língua se adaptar se preocupar em se adaptar vamos ter a nossa filha depois quando ela estiver na idade escolar você começa a trabalhar aí ele se entrou na idade escolar maridão não fique em casa continua também dona da sua nossa educação para nossa filha é melhor do que deixar em algum lugar não fique em casa eu que quis começar a trabalhar minha sogra também não queria começar a trabalhar meu cunhado a mesma coisa nos enteados não né cabeça mais aberta jovens mas trabalha assim vai fazer bem para você ver outras pessoas fazer amigo os amigos que a gente já tem você já tem conhecer pessoas novas em uma outra ambiente vai fazer bem para você também nos enteados né mas jovens cabeça mais aberta maridão meu cunhado irmão do maridão minha sogra não fica em casa vai trabalhar para quê até uns 10 anos como conta da alícia mas a minha experiência a gente é um tédio ficar em casa enquanto o filho está na escola pelo menos pra mim tá eu até preferi começar a trabalhar isso estava já no segundo ano do jardim de infância era um tédio a gente ficar em casa porque a escola integral aí você vai você não perde o dia todo tá a alícia acordava eu ia levá-la para escola e assim entre 8 horas voltava para casa arrumava a casa levava o banheiro dá um jeito né na casa começava a fazer o almoço porque maridão e alícia vem para casa almoçar e ia ter que buscar a alícia na escola então até 11 e pouca 11 20 eu já estava saindo para buscar isso na escola o tempo passa voando tá colocou a máquina na roupa na máquina de lavar guardou na louça o tempo vai passando e fazendo comida buscar isso na escola maridão chega almoça ok nós almoçamos ok uma hora e pouca já tenho que levar isso de novo para a escola e aí depois voltava para casa o tempo passa rápido você não vê e você não fez nada não pode nem bater perna em alguma loja fazer alguma coisa porque tem horário de buscar a criança na escola três e meia você criança na escola de novo cadê seu tempo tempo acabou crescer para casa dá o lanche quatro horas aí tem atividades caliça é cheia de atividades né leva ali só poder andar a cavala ali se ali para poder fazer ginástica e o tempo passou você não tem nada da natação pronto acabou o tempo era um tédio ficar só girando em torno da alícia e esperando os horários da alícia não estou dizendo que eu não gosto de fazer essas coisas com a minha filha hoje em dia eu continuo fazendo continuo fazendo mas eu tenho meu trabalho eu vejo outras pessoas saiu do círculo só de ficar em casa vendo televisão uma série no netflix e em prol da alícia limpou a casa sentei tem nada para fazer um livro o que adoro ler aí lê um pouco mas tem que ficar atenta com o horário da escola é um tédio então não seja esse tipo de mulher que vem para a suíça com a intenção de somente de mudar o status social mas às vezes gente eu vendo né eu como as pessoas comentam o linguajá vendo a estrutura da frase ó professora de português nem sou vendo o modo como se expressa na frase nos comentários para que a pessoa na internet gente é a mesma pessoa fora da internet então você vê que a pessoa não tem muita escolaridade a maioria das pessoas que vem com essa ideia de casar com estrangeiro não importa o que país de casar com um homem estrangeiro e mudar o status social em prol somente do que você não tem nada vai ter um pouquinho a mais tá ótimo com esse tipo de mentalidade você vê que a pessoa tem pouca escolaridade não gosto de criticar falta de escolaridade e nem devo porque a gente sabe que muita gente sai da escola porque tem que mesmo que batalhar então não é isso tô falando que a pessoa não mudou o pensamento mesmo tendo vindo para outro país não tendo a oportunidade que se você quiser você tem sim oportunidades os países dão sim oportunidade se você vem legal também né gente então dá sim oportunidade de você crescer como pessoa de você correr atrás do estudo tem curso de francês de graça então tem sim oportunidade oportunidade para as pessoas que querem tá te dou oportunidade de começar fazer o curso de francês para ter uma melhor integração discutir com as pessoas conversar e não ficar naquele grupinho de um pequeno Brasil é isso que eu não gosto gente conheço muitos brasileiros converso com muitos brasileiros tenho amigos brasileiros mas eu não devo não vivo naquela estrutura de um pequeno Brasil naquele grupinho fechado somente com brasileiros então isso eu não vivo aqui no país não critico também quem viva porque faz parte também na integração tem gente que tem sente mais a mudança de país e quer se sentir mais próximo do país estando com um grupo imenso de brasileiros naquela comunidade bem fechada para mim isso não funciona tá para mim isso não sou integrado amigos de outras nacionalidades tem um amigo isso isso então não vivo naquele mundinho fechado nada melhor do que você correr atrás e fazer o seu caminho no país aonde você estiver não pensando só a casei com um homem estrangeiro vou ficar em casa vou ficar de madame e depois se não der certo eu vou viver de pensão ou como a colega comentou dá o golpe da barriga volta no Brasil vai ganhar ainda da minha atenção ainda na moeda né do país que vale mais do que o real então é o tipo de mentalidade que as pessoas têm pensa que filho é barganha de troca por uma vida melhor também então isso acho muito triste então não seja esse tipo de mulher tem que se ter esse cuidado tem que se ter conhecimento quando você pensa em fazer alguma coisa e quando você mora em outro país você tem que conhecer as leis então isso também faz parte da integração da nossa integração conhecer o país conhecer as leis conhecer como funciona conhecer o que é certo e errado aqui no país então tudo isso faz parte também da integração e é muito complicado quando a pessoa vive enclausurada e não procura se integrar eu conheço meninas que são casadas até vive bem com o marido né tá lá casada não pensa em divorciar mas também vive triste não vive uma vida feliz aqui na Suíça em outros países também conversa com algumas meninas também e não não vive feliz no país porque porque vive enclausurada não procura se integrar não procura passear não procura conhecer mais o país não procura conhecer pessoas e também não procura emprego aí fica difícil fica difícil acha que tá ruim mas tá bom melhor que se tivesse no Brasil ou se não a no separo também porque se eu voltar para o Brasil eu vou voltar como uma fracassada vou falar o que vão debochar de mim preocupado com que as pessoas vão pensar em vez de estar preocupada com a felicidade então é não seja esse tipo de mulher também tá gente no exterior tá ruim procura melhorar tá triste em casa procura fazer alguma coisa procura se ocupar não estou falando de depressão tá gente que eu sei que depressão é doença estou falando das pessoas que se casam vem para Suíça não procura crescer como pessoa não procura viver a experiência que é uma experiência gente é muito bom morar no exterior quando você procura se integrar procura se ocupar porque tempo ansioso deixa a gente triste mesmo como eu falei mesmo eu casada graças a Deus muito bem casada com o maridão vivemos muito bem obrigado somos muito felizes felizes temos uma filha também maravilhosa nós vivemos muito felizes o nosso ninho né no nosso cantinho mas quando a minha filha começou a escola eu comecei a ficar entediada comecei a ficar triste porque porque eu estava vivendo um pouco no ócio também correr somente em torno da minha filha eu me sentia ansiosa então procura se ocupar procura o que fazer caminhar vai passear na cidade vai bater perna vai conhecer outras pessoas então isso tudo faz parte da integração e você só vai viver feliz não importa em que país você estiver como imigrante se você ocupar o seu tempo se você fizer um esforço pra você se integrar pra você ser um cidadão naquele país então o primeiro passo é realmente aprender a língua né porque como você vai conversar com outras pessoas senão você vai começar somente com brasileiros e portugueses então abrange seu leque vai começar com outras pessoas também até com outros imigrantes também com outros suíços com outras pessoas também que são imigrantes vai fazer o seu círculo social também então pra isso você tem que aprender a língua então existe um curso de francês gratuito na suíça a cruz vermelha disponibiliza cursos de francês gratuito você paga somente uma taxa se eu não me engano é 50 francos e vale a pena né vale a pena que você vai conhecer outras pessoas vai começar a conversar e seu mundo vai abrir vai se expandir o mundo pra você então vou ficando por aqui esse foi o vídeo de hoje espero que você tenha gostado eu estou no instagram arroba lisa mori vida na suíça beijo pessoal fique com Deus tchau tchau e até o próximo vídeo